O CORE KEEPER Eu tô notando que tem como a gente... Ah, dá pra reforçar novamente, né? Depois que eu já reforcei alguma vez. Eu posso ficar só consertando e reforçando. Beleza, então... Eu não sei se isso gasta alguma coisa. Tá parecendo que não, né? Eu posso reforçar o quanto eu quiser. Eu acho que sim. Bom, dá pra reforçar a terninha? Ou a bolsa? Não. Então, beleza. É, a gente achou algumas coisinhas. Nosso bichinho aqui ainda está por aqui. Nossa carneirinha. Vocês falaram pra fazer mais plantações, pegar essas sementes que a gente tá usando realmente. E aqui nós temos um ovo, né? O ovo vibrante que a gente colocou na incubadora. E... Em algum momento ele vai virar um ovo vibrante e trincado. Por causa da energia, né? Bom, eu acho que eu tenho que me acostumar de novo com o jogo porque faz um tempinho que eu tô sem jogar também. Mas eu acho que a gente pode dar uma abertura aqui na base, né? Aumentá-la um pouquinho. Pra começar a fazer essas plantações do jeito certo também. Eu tô até sem... É, como é que fala? Eu acho que eu não tenho alguma fonte de água próxima, né? E é legal só trazê-la pra cá. Se é que dá pra, sei lá, pegar água e jogar no chão. Eu não sei nem onde que tem. Ali. Ali pra cima. Minha fonte de água. E cadê o meu regador? É, outra coisa que vocês falaram também é que... Como eu levo meus itens pra passear, né? Pra tudo quanto é lugar. O nosso regador é o nosso... Virou um regador explorador agora. É, então... Dá pra eu... Escavar o... Pera aí. Não, não, não. O chão. Como é que... Ah. Uh, legal. É assim. Aí. E eu posso colocar água nesse local? Não? É também, né? Só um regador. Acho que não vai fazer nada. Isso aqui dá pra fazer igual o do Minecraft. A gente faz um buraco e coloca o que pegou por ali. Bom, vou atirar esse negócio aqui. E eu vou continuar aumentando a nossa base um pouquinho. Vamos tentar transformar pelo menos essa área aqui da lateral. Numa grande plantação. Uma pra cada uma das... Não digo todas as... Aí, caramba! Uou! Que susto. É, que ela explode mesmo. E... Ah, olha aí. Hum. Tem algumas coisinhas. Isso aqui acho que é a terra pronta já. Olha aí. Legal. É... A tela tremeu? Ou não? Parecia que a tela tinha tremido? Acho que é a impressão minha. É... Bom. Eu vou abrir aqui esse caminho. Vamos tentar fazer uma... Algumas plantações. Vocês podem ver que vai ser um belo trabalho, né? Abrir todo esse caminho aqui. Mas eu vou criar... Tremeu de novo. Eu tenho certeza que tá tremendo, gente. Deve ser... Vocês falaram que tem chefões, né? Então eu acho que eu tô... Ou chegando perto... Ah, tremei de novo. Ou eu tô chegando perto de um... Ou um deles tá chegando perto de mim. O que é mais preocupante, né? É... Opa. É. Isso. Tem alguns cogumelos aqui. Toma essa. Ha-ha. Será que é algo... Por aqui? Próximo? Parece que tá ficando mais... Tremido pra cá. Ih, olha lá. É isso mesmo. Tem alguma coisa aqui? Peraí. Nossa, quase não dá pra ver nada da área ali. Por frente. Eu tô vendo que tem algumas... Lesmas. Ah, olha só. Esse aqui eu tinha visto o Max Palaro enfrentar. Ei. Caramba. Morre, bicho. Ó, longo alcance. Consegui um pontinho a mais ali. Ah, esse negócio... Ah, novo item. Limo. Nossa, eu nem tinha pego isso ainda. Isso aqui é limo também? Ah, mas nem dá pra escavar o limo com a pazinha, cara. Que legal. Limo de chão. Quer dizer, é um chão de limo, né? Eu acho. E esse limo, ele fica... Ah, ele também tenta pular em mim, né? Ai, caramba. Ele tenta e não para mais também. Dá pra dar umas marteladas nele, então tá bom. Eu acho que de resto é só usar a minha besta. A besta arranca bastante, né? Só que... É, quase não faz diferença de eu atacar segurando o clique ou já atacar os bichos de uma vez, né? Nossa, quanta coisa, peraí. Isso. Bom, tiramos algumas coisinhas aqui já. Então, aparentemente, o chefe está por aqui. Olha lá, é bem mais fácil só dar um clique só. É, ele tava pra baixo. Pensei que ele tava pra cima. É, ele tá pulando. Que legal. Olha aí, conseguiu item diferente. Ídolo invocador de coroa. Eita. Peraí. Vamos só matar esse daqui. Ah, e tem itemzinho novo também, né? Nossa, eu já tô lotado de itens. Caramba, gente. Olha lá. Um ídolo de cristal que não parece ser desse mundo. Consome ao instalar em uma runa invocadora de limo gigante. Tá bom. Não entendi nada do que eu li. Mas vamos colocar algumas tochinhas aqui. Ah, e tem um negocinho no meio dele, né? Dá pra ver lá que tem algo que eu tenho que pegar dele pra colocar no núcleo lá na minha base, né? E agora eu acho que dá pra ver o mapa, ó. Que legal. Ai, não. Pega, ele tá vindo em cima de mim. Ai, louco. Corre, corre, corre. Ah, eu volto depois. Caramba. Tô apertando o shift pra correr. O shift nem corre aqui, né? O carinha já corre que nem um maluco. Ah, muito bem. Eu acho que eu vou cuidar da minha fazenda aqui, gente. Vou continuar cuidando da nossa fazenda aqui. Aí, ó. Já tem mais um talento em mineração. Vou preparar as novas áreas aqui pra plantação. E depois a gente tenta fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele vai tentar vir pra minha base. Mais do que eu vou tentar voltar lá na base dele. Vai ter que ele vir pra cá. Bom, eu acho que é isso aqui. Agora, meu devorador parece que é o bicho lá, né? Não. Eu acho que eu não coloco aqui. Coloco aqui, então. Parece que precisa de energia. É, mas... Certo. Qual deles eu vou poder colocar? Esse? Talvez só abre depois que eu tirar o item do meio daquele bicho, né? Porque tinha algo assim que tinha que fazer. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então. Vou dar uma pausa aqui. Vamos tentar fazer a plantação primeiro. E torcer pra que o bicho não venha pulando e acabe com a minha base aqui. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Deixa eu guardar aqui o meu regador viajante. Viajante. Já fiz algumas comidinhas pra gente poder utilizar. E eu tinha pego aqui uma poção de enfurecimento. Talvez. Ah, 30 de dano físico corpo a corpo. Eu sou um carinha que ataca de longe, né? Então, não sei se vai ser bom pra mim. Eu vou pegar algumas barrinhas de pobre. Porque eu notei que... Realmente, reforçar o item... Deixa eu ver aqui. Reparar, né? Na verdade, reforçar. Gasta algum tipo de material. E eu não tinha visto isso aqui. Então, beleza. Deixei aqui uma barrinha de copo. E eu acho que eu tô sem itens o bastante, né? Pra gente poder se aventurar e tentar matar o bicho. Oh, pera aí. Ih, caramba. É, faltou... É muito bonita, né? A minha nova plantação. Mas eu esqueci que eu não tinha tantas sementes assim. Parece que semente não é algo tão fácil de encontrar que não. Eu achei que seria mais fácil. Mas, beleza. Bom, conseguimos algumas plantinhas. Algumas comidas também. Vamos para a batalha contra o mal. Ó, contra o mal. Contra o mal. Contra o mal. Aí. Que baita fome. É, pera aí. Qual que eu posso... Esse aqui. Pudim de frutinha mole. Eu preciso comer imediatamente, né? É, mas... Tá bom. Poderia guardar um pouquinho pra... Se eu precisar encher vida, né? Bom, legal. Eu vou comer o meu pudim. Aí. Beleza. Aumenta um pouquinho de vida. Bom, vamos lá. É... Parece que se eu ficar andando nesse vinho também, eu perco velocidade. Então, não é uma boa. Acho que se eu tentar atacar ele... Eita! Glute. A massa abominável, caramba. Nossa. Eita! Ele quer o outro do chão, mano. Ai. Ai. Nossa. Ele vai me matar. Ai. Oh. Caramba, ele pula muito longe. Nossa. E tem outros bichos juntos. Ah, ele tá abrindo uma boa área pra mim. Ai. Sai, Glute. Nossa. Tem que ficar longe dessa... Laminha dele aqui. Será que conseguiu a gente? Ai. Ele parou de me atacar? É, é. Como é? Eu não sou... É... Como é que fala? Valoroso o bastante pra você me atacar? Ele enche vida. Ai. Caramba, cara. Ele destrói muito o mapa. Não. Ai. Minha vida, eu tenho que ficar de olho na vida. Ai. Ufa. Valei. Consegui alguns itens. E ele mata os coleguinhas dele ou não? Meu Deus do céu. Ai. Nossa, eu tô quase morrendo. Pera aí. Vamos tomar a poção de fúria e atacar corpo a corpo. Ai, minha vida. Não, não vou conseguir. Ah. Deixa eu ir embora. Calgurte. Depois a gente vê. O que eu posso usar pra encher vida? Nossa, eu não tenho nada que enche vida. Esse aqui enche vida. Aí. Será que ele... Nossa. Ah, ele enche a vida dele. Caramba. Então não tem como. Não vai ter como. A gente vai ter que vir preparado mesmo. Vem se eu conseguir ficar rodando em volta aqui, né? Minhas flechinhas. Piu, piu, piu. Piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Oh, pera aí. Eu ganhei um de corrida. E eu tinha ganho alguns pontos também que eu não vi, gente. Pera aí. Pontos de mineração. Aí, cinco pontos finalmente. E de arqueiro, olha aí. Mais velocidade no ataque. Eu tô precisando. Tudo bem que a gente viu agora, né? Vamos lá. Será que dá pra... Não, caramba. Eu tô apertando a barra. Eu não vi. Longo alcance. Uhul. Sai, Glurge. Caramba. É isso. Nossa. Aí ele enche de coisa em volta, né? Fica difícil pra eu andar. Caramba, essa lama. Pera aí. Acho que dá pra continuar atacando ele. Pera aí. Ah, eu tinha uma bomba aqui. Vem pisar em mim agora. Não. É pra lá que você ia. Nossa, bomba também. Três anos pra explodir. Ah, que droga. Maldito Glurge. Você enfrentará seu destino hoje. Se eu conseguir te matar. Matei. Não, ele tá mais bravo. Ah, meu Deus. Ele tá mais bravo. Corre. Não. Eu vou morrer. Minha vida. Ai, minha vida. Caramba, ele tá com pouca vida. Será que continua um pouquinho? Porque dá pra eu... E já sai correndo. Oh, meu Deus. Foi tudo apenas um sonho. Um sonho horrível e triste. Vou comer mais um churrasquinho aqui pra ir mais rápido. É. É, nem tinha item. Cadê o Glurge? Ai, não. Não, louco. Recuperou tudo a vida quase. Mas dá pra gente atacar ele, né? Vou tentar só mais dessa vez, gente. Se eu não conseguir... Aí esquece. Vou ter que fazer umas galochas pra andar no limo lá. E aí eu não fico lento. Mas quando ele fica rápido, fica difícil de escapar dele. O bicho fica bravão, mano. É, vamos abrir essa área aqui. Isso. Manda ver. Eu posso passar por baixo dele. E agora ficou bravo. E agora ficou bravo. Não, ai. Desculpa. Não. Caramba. Pera, pera. Mais um pouco, mais um pouco. Eu tô tirando o flanche automático. Mais um. Consegui. Que beleza. Oh, olha aí. Eita. É um carinha? Olha aí, carinha. Posso comprar ovo curioso com ele. Eu não sei nem o que você tá pedindo. Preço cinco. O que é uma ferradura? Eu acho que é. Tá bom. Olha aí o baú cheio de coisa. Tudo meu. Cajado limoso. Legal. Óleo de limo. Acho mesmo que isso é uma boa coisa, não? O bom é que eu posso levar esse aqui embora. Não posso, não? Empilhar rápido. Enfio os baús. Itens do seu inventário. Que o baú contém. Entendi. Olha aí, cara. Dois rosários de bolhas. O bom é que as bolinhas, os limos em volta, é tudo de boa, né? Estão só vivendo aqui. É, você... Tá. 375 ferraduras. Eu acho que é uma ferradura isso. Eu posso pegar esse baúzão da hora? Olha aí, baú de glurch. Que legal. Baú ígneo e viscoso que sobrou da massa abominável. E a gente conseguiu também o olho de glurch. Uma joia bulbosa que se fundiu... Que fundiu diversos limos em uma forma gigante. Bom, eu vou deixar os bichinhos aqui. Você, eu não sei o que você vai fazer, cara. Você vai ficar aí? O que você vai fazer? Eu acho que vai ficar andando ali. Caramba, olha o tamanho da área que a gente abriu. Só na porrada. Só quebrando coisas. Eu ganhei mais um pontinho aqui de corrida. Muito importante, né? Tá correndo que nem maluco. Olha aí, nasceu todas as pontinhas já. Que legal. E eu acho que eu tenho mais sementes, né? Isso, a gente conseguiu a semente de tulipa brilhante. Mais uma lápide. Eu vou empilhar essas lápides. Por exemplo, a gente morre no decorrer da série, né, gente? Já foi um monte, já. Olha aqui, mais uma fruta. É a mora alguma coisa? Esqueci o nome desse aqui. Amora coração. Fala lá, amora pulmão. Isso aí de órgãos, ó. Vamos colocar aqui as pimentinhas. Só duas também, não tem mais nada. E dá pra gente colher isso aqui. Mais um de jardinagem. Talvez com o passar do tempo eu consiga colocar ou pegar mais sementes, né? Porque eu tô basicamente pegando o mesmo tanto de semente. Muito bem. Vamos deixar algumas comidas pra ser feitas aqui. Óleo de limo. Um pote de essência de limo pra cuidados de barba? Instalem um cômodo inavitável e talvez um personagem barbudo se aloje. Ah, olha aí! Será que é pro carinho então? Então, pera aí. O único cômodo habitável que tem é esse, mas não é uma... Esse aqui é a minha cama. Será que vai deitar na minha cama? Fogado. Bom, vamos nesse primeiro aqui. Gorm o devorador. Era esse o nome dele? Não é? Glurch, né? Qual deles é o Glurch? Esse aqui? Glurch, a massa abominável. Versão brasileira. Herbert, olha aí que legal. Scanner de Gorm o devorador. Scanear o mundo. Joia ancestral e três partes mecânicas. Mas eu acabei de matar ele. Ele vai aparecer em outro local, será? Scanner de malu gás. Ah, não, pera aí. Ah, com um deles eu consigo escanear os outros dois, né? Ou uma espada do limbo, que também dá pra caralho. Mas como eu tenho só ataque de longo alcance, eu vou tentar focar no ataque de longo alcance, gente. Ser rápido e atacar de longe. Vamos tentar fazer esse scanner do Gorm, então. Joia ancestral e parte mecânica. Parte mecânica eu acho que eu tenho aqui, hein? É, deixei nesse bolo. Ah lá. Tem algumas aqui, então. Scanner de Gorm, o devorador. O que eu faço com isso? Ah, olha lá. Ele marcou no mapa. Gorm, o devorador. Ver o seu, eu vou parar. Ah, legal, então. Caramba, os bichos ficam andando, então, né? Esse aqui parece que tá se movendo rápido pra caramba. Olha a diferença de onde ele tava na área do... Eu esqueci o nome do outro. Do Glurt. Caramba, ele é bicho rápido mesmo. Tá bom, né? Muito bem. A gente tem que fazer uma salinha pro carinha vir pra cá, né? Então, acho que ele não gostou da minha cama. Talvez eu faço uma nova sala aqui. Tem algum local aberto aqui já, né? Vou colocar uma salinha. Eu não lembro o quanto que o Max Palario tinha pra lá. Acho que é quatro blocos por três. Não sei. E aí você faz uma salinha maneira e o carinha vem morar aqui na sua base, né? Eu vou tentar construir alguma coisa aqui e colocar uma caminha. E o óleo de barba. O óleo de barba. Vamos ver se ele vai curtir a nova casa dele. Assim que eu terminar aqui, daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Eu quero dar uma olhada pra ver se consigo usar esses itens. A Rosário de Bolhas aumenta 15 de vida máxima. Eu não posso usar o outro desse, né? Não, um só. Legal, dá pra gente guardar. Esse cajado é só uma coisa de ataque, né? Mas eu não sei se dá pra usar pra alguma outra coisa. Eu posso tentar desfazê-lo. Mas eu acho que vocês já estão brigando aí. Não, não desfaz ele. Então, eu vou deixar aqui à toa. Espaço de mão secundária? Não. O que eu posso colocar aqui? Nada. Espaço de pet. Não, o bichinho não vem comigo, não. Bom, beleza. Eu consegui mais alguns pontos. Acho que foi em corrida. Eu já desbloqueei já. Estamos quase pra conseguir alguns outros ali. Eu vou guardar esse resto de itens aqui que a gente tem. E, é claro, a nossa lápide. Pra comemorar mais uma vitória. Que a gente perdeu ali. Olha só o que aconteceu, gente. Eu montei, né? O quarto do cara tá melhor do que o meu. Mas coloquei aqui bonitinho. Olha lá, um local pra ele. E agora ele fica aqui. Eu realmente não sei o que que é isso. Eu acho que é uma ferradura, né? Mas não tenho ideia do que fazer, não. E tá bom, ele fica aí paradinho, então. Essa é a casinha dele, agora. Vamos aproveitar pra dar uma jardinada nas coisas, né? Acho que posso até corrigir aquele couro que tá à toa ali também. Vou buscar um pouquinho de água aqui na direita. A base tá ficando bonita. Ficando tranquilo por enquanto. Agora vai ser só uma exploração mesmo. E buscar mais recursos, né? Então, vamos só primeiro cuidar aqui da nossa plantaçãozinha. Que algum dia vai crescer, tenho certeza. Tem algumas plantinhas. E aqui... Opa, mais um pontinho de corrida. Fiz mais um desse daqui. Vamos continuar fazendo mais algumas outras... Comidas. Eu vou guardar esse monte de item que eu tenho aqui. Ó, plaquinha de cobre. E certo, aqui eu tô guardando... Ah, é. Eu vi que a sucata a gente usa pra consertar os itens. E dependendo do item, a gente usa barra de cobre ou algum outro material, né? Acho que não sobrou muita coisa aqui, não. Vou guardar essas trocas. Eu não sei pra que serve. Acho que é só pra construir os negócios do núcleo aí, né? Que precisa. E... É, acho que... Fora isso, é só a gente começar a explorar agora. Encontrar algum local pra explorar, né? Esse... Peraí, consome ao instalar... Ah, peraí, agora que eu vou entender. Consome ao instalar numa runa invocadora de limo gigante. A gente tava numa área que tinha um desenho no chão lá, né? É, peraí. Isso. Opa, sai fora. Tá aí. Não bateu em mim, não. Acho que é aqui no meio, olha lá. É isso mesmo. Oh, caramba, tá cheio de bicho do mal, hein? Peraí. Eliminar bem aqui. Sobrou até uns limozinhos jogados aqui. Eu posso só... Colocar ela aqui no meio, tranquilamente. Ah lá, o meu regador. Meu regador que vai se aventurar. Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia que era um bicho. Nossa. Rei limo? Ai, caramba. Eu pensando que era alguma coisa... Oh, louco! Ele me matou com 154 na porrada, bicho. Nota mental. Não ir atrás do rei. Caramba. Eu tomei uma cabeça legal ali, hein? E agora? Será que eu perdi os itens, não? É, perdi. Um monte de itens. Ele vai ficar... Fazendo o que agora? E será que eu perdi? Ah, não. Ele tá lá. É... Sai, sai. Não bate em mim não, caramba. Acabei de morrer. Matar esses bichinhos aqui. Isso. Oh, ele dá semente. Legal. Só mais um aqui. Pronto. Ah... Legal. Então, quando a gente mata o carinha, tem uma chance de fazer outro chefe no lugar. Muito bom. Oh, pera aí. O outro bicho... Nossa, ele deu a volta inteira? Caramba, ele tá indo pra um local bem diferente. É... Bom, vamos continuar. Vou começar a colocar um monte dessas lápidas aqui. Vai ficar ridículo. Vamos colocar nossas pontinhas aqui. Dois e três. Nosso regador aventureiro. Prontinho. Agora sim, vou guardar ele. Vai ter que achar algum outro local pra explorar, né? Vou guardar ele aqui. Com rastelos também, né? Enxada, né? Não rastelos. Ah... É, sobrou só as comidinhas. Eu não sei se eu vou ter muita comida pra fazer aqui. Pera aí. Uh, legal. Aí, ó. Coisa nova. Eu não vi qual é a diferença entre as comidas também. Deve ter alguma que é melhor do que a outra, obviamente. É... Pera aí. Eu não usei magia ainda, né? Ah, ele joga uma bolinha de limo, cara. Que da hora. Nossa, e vai longe, hein? Ah, uou. E o bicho que tá... Olha ali. Aí, ele fica sempre... Ah, os carinhas chegando na minha base. Quem não mandou vocês vim pra cá? Ô, louco. Arranca mão um monte isso aqui. Eita e oito. Chave de cobre. Chapéu de aprendiz. Olha aí. Nossa, esse cajado é... Legalzinho, hein? Bom, chapéu de aprendiz. Nível três. O meu é nível sete. Mais dezessete de vida máxima. Quatro chances de esquivar. Ah, tadinho. Esse aqui é bem mais fraco. Mas serve como conjunto, né? Caramba. Sai daqui, mano. Ô, esse cajado tá legal, hein? É, eu diria que agora eles vão começar a vir pra cá, né? E não vão parar mais. Deixa eu tentar. Eu tenho alguma parede aqui? Não tenho, né? Vou ter que fechar aquele caminho, gente. Ainda mais se o pessoal souber como quebrar a parede. Eu tô ferrado, né? Vamos pegar um tanto aqui, peraí. Isso. Certinho. É só a gente fechar ali pra evitar maiores problemas. Eu acho, né? Eu consigo pegar a tocha do inventário? Consigo, hein? Beleza. Nem precisa deixar ali na linha de frente, então. Muito bem. Esse item que eu peguei serve alguma coisa pra você? Não. Não serve pra nada. Eu acho que agora é só a gente continuar construindo alguns itens, né? Eu tô tentando pegar estanho. Pra gente poder fazer... Peraí. Esses aqui eu já fiz todos, né? Isso. Falta essa forja ferroviária? Não, eu já fiz isso, né? Falta na bancada de estanho, que é a próxima. A gente não tem ainda o estanho pra fazer. Eu tenho quantos de estanho aqui? Tenho cinco. Certo. Bom, a gente marcou no mapa onde tem estanho, provavelmente. Tem que ter lá em cima ou pra cá. E aqui tem uma área nova. Então, sabe como é que era? É só explorar agora. A gente vai só pegar mais uma comidinha. Muito bom. Tem mais alguma aqui. Eu vou fazer só essa última. Vou guardar esse colar. Que é coisa valiosa aqui. Tudo que for coisa valiosa. O cajado eu acho que eu só vou levar ele. Eu não sei se eu vou usar. E esse chapéuzinho eu vou desfazer. Peraí, onde desfaz? Aqui, né? Chapéu de aprendiz. Clique. Deu fibra e sucatas. Sucata é pra recuperar, né? É, eu vou aproveitar pra dar uma reforçada nos itens também. Se é que eu posso, né? Dois de fibra. Acabou a fibra. Agora eu tô vendo os itens ali. Uma barra de cobre. Dois itens de madeira. Nossa, ele... Como ele gasta sempre um de material. Ou gasta todo o material, né? Não importando a quantidade. Eu acho que é bom a gente esperar até quase quebrar pra vir reforçar, né? Mas eu, como sempre, tô gastando a toda. Vamos deixar os itenzinhos aqui. Vou guardar essa chave ali embaixo. Cadê? Chavinha. O cajero eu vou deixar aí. E os outros itens aqui. Caramba, o rei limo vai ficar pulando lá. Toda hora tá aparecendo algum barulho. E sucata também eu não acho. Não uso em outro local. Então vamos só deixar tudo guardado aí. Muito bem. Bom, beleza. Agora eu só dormi na caminha. Eu só encho vida, né? Mas a barriguinha continua vazia. Eu acho que eu posso dormir em outros locais. Porque eu tenho um desses colchão de acampamento. Vamos pegar a comida. E vamos decidir qual o próximo local de exploração. Vou ficar longe desse bicho aqui por enquanto. Aqui é onde a gente tinha os trilhos, né? Vamos tentar aí. Onde tem um marcadorzinho de diamante. Que eu, infelizmente, não lembro o que eu tinha feito lá. Acho que é pra cá também. É. Beleza. Vou ainda até lá. Daqui a pouco eu já volto. Ih, lá vai. Muito bem, galera. Estamos quase lá. Caramba, que área gigante. Uou. Olha aí quanta coisa que abriu. Nossa. Muito bem. Eu vou... Parece que tem algumas coisas brilhantes aqui pra baixo. Deixa eu ver. Aí está. Não. Ah, pode ser cobre, né? Ah, algo que eu não tinha entendido. Eu vi uma mancha brilhante no chão. Na verdade é o sol, né? A parte de cima da caverna. Eu não tinha percebido isso. Mas... Opa. Sai fora. Mata ele. Aí. Não dá pra atacar até com a picareta, né? Vou pegar esse cobre aqui. Eu acho que é só cobre, né? E eu vou deixar ele... Derretendo... Aqui na fornalha da estação. Muito bem. Cadê os trequinhos de cobre? Aqui. Peguei um bloco de pedra também. Deve ser coisa de construção, né? Agora sim. Vamos lá pra cima. A gente estava bem pertinho. Mas eu achei aquela bombinha ali que eu achei legal. Vai, sai. Um monte de bloco vindo atrás de mim. Vamos passar por aqui. O legal é que o jogo também... Se você passar correndo, né? Você acaba não pegando todos os blocos de uma vez. Eu creio. Isso. Muito bom. Isso aqui é alguma coisa interessante que a gente já não descobriu como abrir, né? Eu, pelo menos, não sei. Tem um formato que parece uma nota musical, né? Se não me engano, a gente tinha visto que tem como construir itens de música. Acho que era isso. E aí, parece que meu dano de mineração está muito baixo. É. Falando nisso... Ah, não. Não subi mais nenhum ponto ainda. Estou ficando ansioso ali na... Querendo mais ponto, né? Mas quase não tem. Vamos cortar a minha aqui pra essa marca de dinheiro. Mais um de mineração. Tem alguma coisa aqui no chão? Não. Espera aí. Uma semente. Muito bom. Aqui já é a área que a gente estava explorando. Olha lá. Está mais uma parede daquelas que explode. Essa parede é muito divertida de bater. Porque ela sempre abre algum caminho diferente. Dura que ele só tinha pedra. Vamos um pouquinho mais pra cima. E eu acho que a gente parou por aqui, né? É. E estava cheio de brilho em volta. Acho que eu só parei porque... Eu estava sem espaço no inventário, né? E parece que é só cobre. Ih, olha só na areia ainda. Bom, eu vou continuar explorando essa área. A gente precisa achar bastante estanho. E está difícil de encontrar ele. Então, eu não sei se tem alguma área mais específica pro estanho, né? Eu estou achando que deve ser aquela área mais escura pra esquerda. Mas aqui tem muitos pontinhos brilhantes. Então, a gente vai tentar buscar eles primeiro. E depois eu vou pra esquerda. Ou não, olha lá. Ah, não. Espera aí. Esse aqui é... Ah, é o joia ancestral. Então, depois a gente vai pra esquerda mesmo. Pum. Achei uma área aqui que tem... Muito cogumelinho. Estou achando eles de 12 já. Aí. Então, mais uma. Beleza. É, eu estou achando bastante joia ancestral. Mas até agora a gente só viu que dá pra usar ela naqueles locais lá do início da base. Caramba, cara. Quanto bichinho. Espera aí. E eu acho que a música vai mudar, hein? A gente está numa área diferente. Se não me engano, eu estou próximo do... Eita. Estou acertando ele? Ah, não. Estou acertando na parede. Um baúzinho com cobre. Uh, mais baú. Nossa, tem alguns baús ali com coisa interessante. Mais sementinha também. Parece que é um penhasco. Vamos tentar dar uma explorada aqui, hein? Sai fora. Começa a bater nele e escofar, gente. Aí, ó. Uh. Caramba, olha só. O caminho é super fininho. Que deve ser perigoso de passar, hein? E também é uma parede diferente agora. Ah, sabia que era explosivo. Uhul. É muito divertido esse explosivo. Eita. Mais demo? Vai falar que é o retorno de Glorm, o devorador. Não, é. Glurch, eu acho. Não sei se eu esqueci, não. É, nem se eu tinha pouca coisa pra explodir. A musiquinha mudou, hein? Quais aventuras eu irei descobrir por esse local? Eita, pega. Peraí. Isso aqui é o caminho do bicho. Não é? É ele que tá passando por esse meio aqui. Caramba, que perigo. É porque é um local abertão, ó. Eita, o louco. O que é que eu tô com ele? Ui, caramba, nossa. Cuidado de ar e voltei direto no ataque dele. Aí. Dura que não dá pra eu ver. Toma, otário. Toma essa. Acho que eu vou conseguir atirar dele. Não dá pra saber se ele tá... Ai, caramba. Que indigo. Matei. Não. Tô acertando, pelo menos. Ele tá enchendo vida. Agora que eu vi que tá um pouquinho verdinho ali, né? Batalha no meio do espírito. Ninguém vê nada. É ele aqui. Nossa, tem dois. Ai, meu Deus. Agora eu vou morrer. É isso que eu corro. Peraí que aqui tem bastante baú. Vamos dar uma exploradinha aqui, gente. Que coisa nova, ó. Essas nações de... Ai, meu Deus. Tá chegando. É isso mesmo. Olha lá. Era ele mesmo. Olha o tamanho do bicho. Peraí, eu vou atirar uma flecha dele. Volte aqui, Glorm. Eu acabarei com você de imediato. O bom que dá pra gente dar uma explorada por onde ele passou, né? Perigoso pra caramba, mas dá. Vamos comer alguma coisinha aqui pra não... Passar fome. Nossa, eu preciso de uma botinha... De chuva lá, né? Acho que era algo assim. Olha que legal, cara. Dá pra ir longe, hein? Uau. Nossa, ele abriu uma área gigante mesmo. Vamos colocar algumas... Será que... Eu acho que ele deve tirar as tochas do meio do caminho, né? Ele tá tirando até parede. Imagina se não vai tirar as tochas. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Que legal. Que maneiro. Um monte de visorinha que aparece, né? Vamos pegar todos os itens. Não tem coisa não. Nossa, eu já tô cheio de itens já, né? Outra chave de cobre também. Vamos jogar os terrenos, pelo menos, né? Uma bomba grande, ó. Legal. Bloco de barro. Solo fúngico. Esse grano de pets eu não sei como é que usa ainda. Olha lá. Ganga de Grã-Bruxa? Ou Ganga de Grã-Bruxa? Não dá pra saber pela letra. Deve ser Ganga. Acho que é. Nível 3. 9 de vida máxima e 3 de proteção. Ah, o meu tá melhor porque tá equipado também, né? Aí não sei. A gente tem que fazer a galoxinha, né? Pô, eu já tô... Me afastando demais da base aqui, hein? Mas acho que a gente pode pegar a macarona e voltar pra onde eu tava na base. Eu acho que é mais fácil do que eu tentar voltar de onde eu vim, né? Uh! Vamos pegar a semente ou alguma coisa assim. Ah lá, outra roupinha. Caramba. Ah, tiro o bloco de petro. Colete de Grã-Bruxa? É. Estou pegando a maioria dos itens de Grã-Bruxa. Mara que eu não encontre a Grã-Bruxa, né? Bom, beleza. Eu vou... Seguindo esse caminho aqui, tentando colocar algumas... Tochinhas. Se bem que tá acabando minhas tochas também. Eita. Ah lá, ele lutando com os... Com o bichinho. Que doido. Tenta atacar aí. Aí, batalha de longo alcance. É isso aí. Mais um de corrida também. É, aqui é matar o ser morto. Sai. Morre. Ah, eu já morrendo, cara. É. Aí. O que será que é... É... Estanho? Ou é vidro? Estanho. Vidro não, né? Eu ia falar ferro. Mas é estranho. Bom, se por aqui a gente tem estranho... Estanho. Então, aí dá pra buscar um pouquinho mais. Tá cheio desses carinhas agora, né? Olha lá. Ui, aqui é areia. Ainda é bem mais fácil, né? Nossa, se for só estranho isso aqui... Estanho, cara. Que legal. Vai dar pra gente fazer o nosso... Novo baú. Eu vou dar uma exploradinha mais aqui. Eu acho que... Vou fazer meia volta e... Vou pra minha base. A gente tá explorando há muito tempo já. E... Tô sentindo que se eu morrer aqui... Eu tô ferrado. Vou perder tudo que eu tô. Então, daqui a pouco eu já volto. E... Muito bem, galera. Estamos de volta. Vamos colocar alguns itens que eu tenho aqui. Eu tenho que pegar esse costume de já chegar... E já guardar os itens que eu não tô utilizando, né? É... Acho que a maioria deles estão aqui. Isso. Tem um pouquinho de estanho. Minério de... Um pouquinho de cobre. Minério de estanho eu já vou derreter. É... Fibra. Conseguimos também. Deixa eu organizar aqui. O limo. E ali. Certo. Beleza. Consegui bastante sementinha também. Então vai dar pra gente dar uma plantada aí na nossa base. Acho que vai melhorar. Vamos colocar o minério de estanho pra derreter. 20 minérios de estanho. Agora vai dar pra fazer a nova bancada, né? Tem uma coisa que eu consegui, galera. Que eu não tinha percebido. Eu peguei essa pena Celery. Se eu usar na mão secundária, eu consigo o impulso. 2% de chance de esquivar. Eu não sei como é que... Pera aí. Eu não sei como é que eu esquivo. Ah, é barra. Olha só agora que eu fui ver. Que legal. Maneiro. Até que dá pra fazer rapidinho, né? A escapada ali. Nem tinha percebido que tinha habilidade ali embaixo. Bom, vamos colocar algumas sementes aqui. Essa semente de raiz é a da madeira, né? Então eu não vou colocar ela não. Ela vai jogar fora. Muito bem. Tem a da Amora Coração também. Olha só que legal. Mais um ponto disponível em corrida. Lógico. Correndo pra caramba. Olha aí. Aqui já foi 5, né? Então agora eu posso ir pra postura equilibrada. 5% de chance de se esquivar após não se mover por um curto período. Ou 2% de velocidade de movimento após manter a corrida por um curto período. Eu acho que eu vou manter a corrida aí. Não sei como é que funciona, mas tudo bem. Legal. Vamos colocar mais algumas Amorinhas aqui. Beleza. Aproveitar pra tirar essas daqui e replantar já. Só que eu vou ter que pegar o nosso... Nossa, sobrou uma. Então não é sempre que dá a semente, né? Mais um em jardinagem. Muito bom. Tem mais algum pontinho de jardinagem? Legal. 5 pontos. Próximo ranking. 5% de chance de obter uma semente ao colher plantas. Então é isso que não tava acontecendo. Uou. O cara planta rápido demais. Aí. Acho que essa parte aqui de baixo vai ser só essa coisinha. Mais uma, mais um. Pronto. E aqui vai ser as pimentas, né? Vamos tirar essas duas. Tirando o soco. Ó. Aqui e aqui. Beleza. Bom. Fora isso, eu consegui três bombonas gigantes. Eu acho que é bom pra gente guardar pra enfrentar o próximo bicho lá, né? O Glorm, eu acho. E ele realmente fica perambulando em volta da base aí. Então... É perigoso. Uma coisa que eu percebi, obviamente, é que não dá pra gente ficar andando lá onde ele tá. Porque, peraí, aquilo... Aqui é receita, né? Se eu misturar com esse aqui... Não, eu queria misturar com esse aqui. Libiste azul ou cogumelo. Vamos tentar fazer, então, com a pimenta pitanga, que eu acho que deve dar alguma receita diferente. Enquanto tá fazendo aí, vamos buscar aqui o estânio. Olha que beleza. E, finalmente, depois de buscar a barra de cobre aqui, construir a bancada de estânio. Finalmente. Eu não sei se eu posso só abandonar as outras ali. Mas, peraí, pra que eu tô? Isso. Eu posso colocar em cima dessa. Isso aqui é uma bancada de estânio? Droga, essa é uma bancada de estânio. Eu fiz outra. Não. A próxima bancada de ferro, caramba. E eu gastei, eu adoro estânio. Não tem como reciclar o estânio, por favor. Eu sou burro, me desculpe. Eu não sabia que eu tava indo tão bem no jogo. É, eu não consigo... Peraí. Não mesmo? Que coisa. Ah, eu podia ter como desfazer ela. Não dá nem pra... Refundir. É, não dá. Droga. A cor dela me enganou. Eu fiz outra bancada de estânio. Tá bom, vai. Depois a gente... Junta, então, pra fazer a bancada de ferro. E a de ferro eu não tenho nem ideia de como fazer, né? Mas peraí. Ah, tá certo. É porque naquela a gente só vai até cobre. Essa aqui a gente vai até o estânio. Então tem que tirar essa de cobre, né? Vamos... Sai fora. Me enganou. Atua. Olha aí. Caramba, viu? Muito bem. A próxima é a bancada de ferro. E eu é que sou... Sai de bancada de estânio. Peraí. 10 de estânio. 15 de barra de ferro. Barra de ferro eu acho que a gente conseguiu bem pouquinho, né? É, nossa. Eu tenho 3 só. Eu não sei nem onde que acha. Vai ser complicado pra achar essa. Outra coisa que eu poderia fazer também... É... Peraí. Como é que tá o ovinho aqui? Ah, lá. Chocou? Um ovo misterioso com penas prestes a chocar. Ah... Tá bom. Peraí. Eu tenho outro ovinho. Vamos colocar ele lá também. Ah... Isso aí. E agora esse ovo aqui. O que que eu faço com você? Olha aí. Primeiro de todos. Chocou um ovo de pet pela primeira vez. Claruruja. É o nome do bichinho? Uma coruja... Brilhante? Claruruja. Bônus concedidos. Me dá velocidade e dano. Nossa. E tem experiência ainda. Um ágil aliado de bico. Apesar de muito inseguro para entrar em batalha, ele está sempre ao seu lado. Que maneiro. Eu posso colocar você aqui? Olha lá. Que legal. Ele fica voando. Uau. Eu não sei qual o nome que eu vou colocar na Claruruja. Me deem algum nome para eu poder colocar aí. Eu vou... Vou colocar o nome que mais tiver gostei. A gente coloca o nome da Claruruja. Que maneiro, cara. Nossa. Tem muita coisa nesse jogo, hein. Peraí. Vamos... Isso. Isso. Tá lá e ela fica em volta mesmo. Eu pensei que ela iria brilhar em volta, mas eu acho que não. Muito bom. Nossa. Agora eu tenho bastante minério de cobre para fundir ainda. Já terminamos o estanho. Agora eu vou pegar um pouquinho de cobre. Estou cheio de itens ali que eu acho que a gente não vai usar, né. Deixa eu ver se eu consigo só... É. Esse nível 3 aqui eu acho que não é melhor do que a outra. É. Não sei. Eu vou só desfazer. O cajado eu acho que eu ainda vou manter ele. Porque talvez a gente consiga usar para alguma coisa. Tá bom. O bono eu acho que não dá para desfazer. Bom. Beleza. Todos os itens aí. Tem mais um ovinho. Dá para colocar outro bichinho, será? Mais uma chavinha que a gente encontrou. Eu acho que eu vou continuar com as bombonas. O grano de pet é para a claroruja, será? Que bonitinho. Eu fiz carinho nela só. É isso. Que bonitinho, cara. Esse jogo é muito bom. Espera aí. Então, para a gente terminar o nosso episódio de hoje. No qual eu enfrentei o terrível Crash Crash. Eu esqueci o nome. Eu vou usar o nosso regador aventureiro. Para regar toda a nossa plantação aqui. Nossa, e cabe bastante água, né? Bom, agora a gente sabe que tem o rei do limo lá. Para a gente enfrentar. Porque eu acabei invocando ele sem querer. E eu não sei se vai dar alguma coisa, né? Eu tenho que enfrentar várias vezes o bicho do limo. Para poder ganhar algum ponto ou algo assim. Eu não tenho certeza, né? E a gente conseguiu também desbloquear o marcador do Glorm. E o destruidor. Eu acho que é isso. E o bicho é destruidor mesmo. Porque ele já mandou metade do mapa embora. É o devorador. Então, aquilo lá vai demorar um pouquinho. Aqui eu consigo fazer outra coisa. Parte mecânica. Malugazo, corrompido. É outro bichinho, né? Ou eu posso fazer essa espada do limo também. Eu queria alguma arma de longo alcance, gente. Apesar do cajado ser longo alcance, ele é de magia, né? Não sei se... Dá alguma coisa para a gente aqui. Acho que eu vou ter que começar a usar ele. Bom, de qualquer forma... Eu acho que é isso aí. Vou terminando o nosso episódio por aqui. Vamos colocar esse baúzão dentro da sala do... Do barbudinho aqui, né? Aí. Ah, peraí. Vai, socorro. Aqui. A gente vira ele para cá. Olha aí. E aqui eu posso deixar os itens que eu tinha pego, né? Vou deixar os meus itens valiosos aqui. Tomara que eu não vou. Para a gente poder buscar depois. Olha, tem até mais minério de ouro ainda. E eu acho que é só. Eu posso dormir aqui também. Olha aí que legal. Bom, eu vou indo nessa, galera. Muito obrigado por assistirem mais um episódio de Core Keeper. Eu espero que vocês estejam curtindo a nossa nova série aí. Está bem legal fazer essa exploração. Não é jogo não é simples, não. Tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo para a gente ver. Mas é isso aí. Deixem um comentário sobre qual vai ser o nome da nossa corujinha. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau.